Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 101 processos na terça-feira, 2 de fevereiro. Participaram também os conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes de cidades como Alto Horizonte, Anápolis, Campinasul, Campo Limpo, Cocalzinho, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe ainda as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade после das das da 75 min. O Tribunal a Serviço da Sociedade. Assoberra é um 2017.